A cunhada tá bolada, ela tá de tiração Falou que eu tô na cachorrada, que vai me brecar dos pião Mas tá na calma mozão, vamo trocar ideia, ficar tranquilão Botar no meu foguetão, aquele da NASA que chama atenção Fogada, surdada, essa mina é braba, bandida inteligente Roubou o coração do maloqueiro, que tinha varas no pente Suas amigas pousadas, tudo na bala, pois Laura tá na sua mente Mas cê tá ligado, é ideia furada, nada separa a gente Mas cê tá ligado, é ideia furada, nada separa a gente Então mozão, me dá uma atenção A carne é fraca, mas é grande o coração Dei perdidão, confesso na emoção Se eu sair de XJ, eu não voto mais não Se eu sair de XJ, eu não voto mais não Então mozão, me dá uma atenção A carne é fraca, mas é grande o coração Dei perdidão, confesso na emoção Se eu sair de XJ, eu não voto mais não Se o Bruno sair de Meota, ele não vota mais não Então dá uma atenção Oi o DJ Bruno que falou Cuida bem de mim hoje, porque você não sabe quem eu sei A pinhada tá bolada, ela tá de tiração Falou que eu tô na cachurrada, que vai me brecar dos pião Mas calma, calma mozão, vamos trocar ideia, fica tranquilão Bota no meu foguetão Aquele da NASA que chama atenção Fogada assurdada, essa mina é braba Bandida inteligente Roubou o coração do maloqueiro Que tinha varas no pente Suas amigas pousadas, tudo na bala Pois lorota na sua mente Mas cê tá ligado, é ideia furada Nada separa a gente Mas cê tá ligado, é ideia furada Nada separa a gente Então mozão, me dá uma atenção A carne é fraca, mas é grande o coração Dei perdidão, confesso na emoção Se eu sair de XJ, eu não voto mais não Então mozão, me dá uma atenção A carne é fraca, mas é grande o coração Dei perdidão, confesso na emoção Se eu sair de XJ, eu não voto mais não Se o Bruno sair de meia, ele não vota mais não Então dá uma atenção Oi o DJ Bruno que falou Cuida bem de mim hoje Porque você não sabe quem eu sei E aí, Dudós, Flogfã Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal